E aí que esse pé, pra mim se é o mais chato, filho de São Paulo Vamos pra cima que essa é a hora, é o ano da nossa vitória, nós é o Trump, se você me entende, e um meme me descontente Não pode faltar pra nós degustar, 2M, me surpreende, mas vou contar, pode dar problema, sigilo, formou o 3M E pra fechar essa junção, faltou a legalização, e pra fechar essa junção, faltou a legalização Sou melodia, sou voz, sou conteúdo, sou o Gavi e também o Agudo Sou os 4M, dominando o mundo, e a humildade, acima de tudo Sou melodia, sou voz, sou conteúdo, sou favela, artista e vagamundo Sou os 4M, dominando o mundo, e a humildade, acima de tudo E a humildade, acima de tudo E aí que esse pé, pra mim se é o mais chato, filho de São Paulo Vamos pra cima que essa é a hora, é o ano da nossa vitória, nós é o Trump, se você me entende, e um meme me descontente Não pode faltar pra nós degustar, 2M, me surpreende, mas vou contar, pode dar problema, sigilo, formou o 3M E pra fechar essa junção, faltou a legalização E pra fechar essa junção, faltou a legalização Sou melodia, sou voz, sou conteúdo, sou o Gavi e também o Agudo Sou os 4M, dominando o mundo, e a humildade, acima de tudo Sou melodia, sou voz, sou conteúdo, sou favela, artista e vagamundo Sou os 4M, dominando o mundo, e a humildade, acima de tudo E a humildade, acima de tudo